Música Alô moçada do canal, você é o Festa na Roça A gente gravando hoje e tenta gravar Radinho do Piseiro É A iluminação tá show, tá vendo aí como é que tá? Olha lá, vamos lá no palco, vamos lá os caras do dia se acham Sem vergonha É, tá lotado Olha o to indo do som Claro mano E ali tá o Radinho do Piseiro Pode gostar Esse aqui é o Radinho do Piseiro Gravar o cara hoje Aqui é o Fera dos Teclados E aqui é um caço, olha aí E é um caço já no show aqui ó Olha o negócio ó, a máquina E aqui embaixo é outra máquina E esse aqui é bom pô Olha aí Rocha aí, rocha aí, rocha aí Radinho do Piseiro O Fera dos Teclados Peço pra você que tamo junto misturado Isso aí gente, é isso aí Vamos gravar aqui o Radinho do Piseiro Ei, ei, são Oi, ei, ei, dois Ei, 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 ei Oi, ei, 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 são Eu vou ser o Chico Vou de Pespa Rete, daqui a pouquinho Eu vou ser o Chico Não, não chico nada Ei, 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 são Ei, ei, ok? Ei, ei, são Um, dois Adriano Teclas O indivícito Lindsay O indivícito Um, dois Tudo 2 3 3 4 4 5 5 Ação, ação Ação, ação 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 Perona é gostosa, ação Perona é amor Vem, 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 vem e vem você me dançar Vem, vem, vem e vem você me dançar Sinto, o Fiel, festa na roça Gravando o canal, embaçou Quando ela chega na festa E chame logo a atenção Com esse teu rebalado Descame o adeus Quando ela chega na festa E chame logo a atenção Com esse teu rebalado Descame o adeus Ação Perona tá rindo Ação Perona chegou Ação Perona é gostosa Ação Perona é amor Ação Perona tá rindo Ação Perona chegou Ação Perona é gostosa Ação Perona é gostosa Ação Perona é gostosa E aí Ação Perona é gostosa 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 Música 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 Música